Bem, pessoal, um novo alerta quando a gente fala de gripe, de covid, de internação, é na população idosa que caiu, que caiu significativamente, as vacinas para a gripe. Eu vou explicar para vocês o cenário que está acontecendo. O que aconteceu? Durante a pandemia, a gente teve realmente um caos e morte muito forte dos idosos por causa dessas infecções. E aí, quando a gente começa, aí chega a vacina, tudo isso, houve uma aceitação inacreditavelmente boa. Apesar das fake news e das mentiras, os brasileiros foram se vacinar. E eles se vacinaram muito bem, e realmente a pandemia de covid foi resolvida parcialmente, mas está bem controlada aqui no Brasil. Quando continuou de ter dose de reforço, isso e aquilo, houve uma certa resistência. É fato, em especial, e isso está muito claro agora quando a gente fala da bivalente, a aceitação não está tão boa dos idosos, nem da população como de todo, menos 20% está indo se vacinar. E aí, o idoso que tinha costume de se vacinar, se vacinou durante a pandemia para a covid e tal, ele tomava a vacina da gripe também, ele já estava no posto. E hoje, o que a gente viu? A covid reduziu bastante, então você não está tendo aquela notícia, ah, meu amigo se internou com a covid e tal, não está acontecendo, né? Caiu bastante isso, nem morrendo também. E os idosos que não estão se vacinando para a covid, não estão se vacinando para a gripe. E o cenário que a gente viveu foi de isolamento, o idoso com medo de pegar, usando máscara, tudo isso, ele ficou relativamente protegido, tomou também a vacina. Mas agora ele volta ao mundo, né? Sem máscara, voltando às atividades dele, tendo aglomeração, não é tudo que é para ter mesmo, não tem jeito, a gente vai viver nesse novo mundo. E esse mundo que a gente está vivendo, do idoso já em contato, tudo isso, tem a gripe, que sempre existiu. E esse idoso que está pegando a gripe agora, ele não está vacinado, porque, ah, não quis tomar doses de covid, então também não foi lá tomar a gripe. Então a gente está com uma das menores taxas, quando a gente fala em população brasileira, 20%, a do idoso é um pouquinho maior, mas ainda muito baixa, muito mais baixa do que a gente via antes. E esse idoso está infectando, está internando, está morrendo. A gripe, por mais que pareça uma palavra boba para a gente, quando a gente fala assim, falando que está gripado, ninguém fica preocupado, ninguém fica preocupado, se eu disser, ah, meu avô está gripado e tal, mas ainda é uma das doenças que mais matam a população, tanto pediátrica, que é frágil, quanto a população idosa. E o cenário que a gente está vivendo hoje é realmente um aumento muito grande da morte das infecções dos idosos por gripe. Então fica atento a isso, né? Fica atento se seu avô, seu pai, seu marido, quem quer que seja, que seja da população especial da terceira idade, tomou a vacina da gripe, né? A gente sabe que a vacina está liberada para toda a população, então vai lá se vacinar. É uma vacina segura, eficaz, né? Muitos anos utilizado, né? Resolveu o problema da gripe mais grave para quem está tomando a vacina. E, infelizmente, não sei nem explicar para vocês direito, a gente tenta encontrar uma lógica da pessoa não se vacinar contra a gripe, né? Mas não consigo explicar uma tão alta taxa de pessoas que não estão indo tomar a vacina, tá bom? Então vai vacinar que esse problema continua sendo sério. Espero que tenha ajudado.